Salve, salve, ó Nova Olinda, Serra amada e por nós tão querida. Salve, salve, ó Nova Olinda, Em teu semblante reluz nossa vida. Entre as serras fizestes morada, Pelos rios deixaste esbanhar. Lovardia jamais, terra amada, Nós queremos pra sempre te amar. Se embalas em teu seio este povo, São teus filhos de amor que conduzem. Salve, salve, ó Nova Olinda, Serra amada e por nós tão querida. Salve, salve, ó Nova Olinda, Em teu semblante reluz nossa vida. Salve, Nova Olinda de glória, Nunca um só já brilhou, mas se eu tenho, Há veremos de honrar nossa história, Nesta terra onde o amor já nasceu. Ó que terra furada sem par, És mãe fértil, repleta de vida. Salve, salve, ó Nova Olinda, Salve, salve, ó Nova Olinda, Serra amada e por nós tão querida. Salve, salve, ó Nova Olinda, Em teu semblante reluz nossa vida. Que não sejas débilmente enganada, Que respondas ao explorador. Não te traiam que a tem por amada, És tão linda e não passivo de dor. Já nascestes aos pés de uma cruz, Em teu beijo há balbúcios de fé, Vê de engenho, tua prece reluz, Ao altar cantaremos de pé. Salve, salve, ó Nova Olinda, Terra amada e por nós tão querida. Salve, salve, ó Nova Olinda, Terra amada e por nós tão querida. Salve, salve, ó Nova Olinda, Salve, ó Nova Olinda, Eu espero этим ser valendo um dia scholar e nascosto para poder gravá-lo 쪽ade de boa